Controle de percevejo Nesta fase da cultura da soja, que ela está nessa lavoura avaliada aqui no estádio F7, os danos são bem baixos para a soja. No entanto, o produtor vem fazendo e deve continuar fazendo o manejo do percevejo, principalmente visando o plantio do milho, que nas fases iniciais é onde o percevejo causa os maiores danos.